Olá, bom dia! Eu sou Carla Vatiê. Hoje é quinta-feira, 20 de junho, feriado de Corpus Christi. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Brasília totalmente conectada. Começou na capital federal, a Campus Party, um dos principais eventos de internet e tecnologia do país. Copom mantém taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. É o menor nível da história. Brasil e Áustria fecham acordo de cooperação para o intercâmbio de pesquisadores e especialistas. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O Copom manteve a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. É o menor nível da história. Vamos a São Paulo conversar com o nosso repórter, Dimas Soldi. Olá, Dimas. Muito bom dia pra você. Bom dia, Carla. Bom dia pra todo mundo. É isso mesmo. O Conselho Monetário Nacional não alterou a taxa básica de juros da economia pela décima vez consecutiva. A taxa de 6,5% está no menor nível da história. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial. Em nota, o Copom informou que só deve reduzir os juros após o avanço ou aprovação das reformas. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, avalia que o Banco Central só poderá reduzir a Selic após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A entidade cobrou engajamento do governo para mudanças na legislação que reduzam os gastos públicos. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, também entende que a aprovação da reforma da Previdência, com a inclusão de estados e municípios, é condição fundamental para a retomada do crescimento sustentável. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, está marcada para o fim de julho. E para manter a economia sob controle, o governo criou há duas décadas o sistema de metas da inflação. A iniciativa foi fundamental para que o país saísse da hiperinflação, que chegou a ultrapassar os 6 mil por cento ao ano entre 1989 e 1990. Saiba mais na reportagem especial de Luana Karen. Preços estáveis, inflação controlada. Quem vai ao mercado hoje não vê grandes variações no preço dos produtos em relação à compra do mês anterior. Os preços estão se mantendo. Mas nem sempre foi assim. José Ribamar tem frescas na memória as recordações da época de inflação descontrolada. O dinheiro desvalorizava da noite para o dia. Amanhã era uma hiperinflação mesmo. Quem costumava ir ao mercado no final da década de 1980 e início de 1990, deve ter topado com uma máquina dessa. Em alguns períodos, a remarcação de preços era feita mais de uma vez ao dia. E o barulhinho dela trabalhando virou trilha sonora da época da hiperinflação no Brasil. Se hoje consideramos alto uma inflação de 10 por cento ao ano, na época da hiperinflação, esse índice chegou a ultrapassar os 6 mil por cento ao ano. Pelo menos dois fatores contribuíram para este cenário. A elevação do endividamento externo do Brasil e o agravamento da crise do petróleo. Juros altos com dívida externa já elevada e ainda preço de produto importado caro tornou o Brasil insolvente no comércio internacional. Para conter a alta descontrolada dos preços, vieram os planos econômicos. Até davam certo no primeiro momento, mas depois desandavam. Era uma forma de reduzir a temperatura alta da economia, mas não resolve o problema, a raiz das causas da inflação. Depois de planos econômicos fracassados, veio o Plano Real em 1994, trazendo a reorganização das contas públicas. Para manter a inflação estável, foi adotado o câmbio fixo, com a moeda nacional atrelada ao dólar. A receita funcionou por cerca de três anos. O nome do jogo é Transparência, que traz como resultado credibilidade. Esse é o segredo, é a graça, é a magia do sistema, é essa. Há muitos anos, o José Ribamar não precisa mais se preocupar em estocar comida, nem em casa, nem aqui na padaria. A maquininha de marcação de preço até trabalha aqui, mas só para garantir a informação em todos os produtos. Com a inflação estável, baixa e previsível, a sociedade tem benefícios. A economia cresce e as pessoas podem planejar melhor o futuro. Muitas vezes você estocava produto com medo de faltar. Agora não, você não precisa estocar. Você pode trabalhar com a mercadoria do giro. Começou em Brasília a Campus Party, um dos principais eventos de internet e tecnologia do país. Quem está lá acompanhando tudo de perto é a nossa repórter Selma Dias. Oi, Selma, quais são as novidades desse mundo digital? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, a novidade aqui é o que não falta, viu? O público está sendo convidado a colocar a mão na massa mesmo. Não é um evento para visitação definitivamente. As pessoas que vierem vão poder, por exemplo, criar conteúdo, construir robôs, pilotar drones e até entender como é que funciona uma máquina de impressão 3D. Eu vou mostrar para vocês aqui o pessoal do projeto Educar, que trouxe a ideia aqui da robótica sustentável. Um pouquinho mais atrás, nós temos crianças que ajudaram a construir um aplicativo para ajudar, para auxiliar pessoas com deficiências visuais. E a programação também está extensa, tem muito debate, muitas palestras. Eu destaco aí o sábado, que vai contar com a presença do vocalista da banda Iron Maiden, o Bruce Jinkson. Então, assim, é um evento grande, foi pensado para 70 mil pessoas. Tem três espaços reservados aqui para recepcionar esse público. Tem a área de camping, de acampamento. Tem a arena, que é onde foram montados ali os palcos para onde vão acontecer os workshoppings e as palestras. E tem essa área onde nós estamos, que é a Open Campus. Essa é uma área de visitação, é de graça e, além de tudo que nós mostramos aqui, tem também a área que as pessoas vão poder experimentar a realidade virtual. Então, vou fazer o convite, né, quem gosta de tecnologia, quem mora em Brasília ou estiver passando aqui pela capital, não pode perder essa edição da Campus Parque que vai até domingo aqui no estádio Mané Garrincha. Eu volto com você, Carla. Obrigada, Selma. Está dado o recado. Bom trabalho aí para você. Brasil e Áustria fecharam um acordo de cooperação científica e tecnológica que prevê o intercâmbio de pesquisadores e especialistas. A parceria foi assinada pelo ministro Marcos Pontes, que está em Viena, em visita oficial. União e diálogo entre os países para um futuro melhor. Essa foi a mensagem que o ministro Marcos Pontes deixou na abertura da sessão do Comitê para usos pacíficos do espaço exterior. O evento foi na sede da Organização das Nações Unidas, em Viena, na Áustria. É a primeira vez que o Brasil preside uma sessão desse comitê, que atualmente tem 92 membros, sendo um dos maiores escritórios da ONU. A atividade espacial pode ajudar em muitas instâncias, em muitas maneiras. E isso desde o seu marginal, o espaço participando, desde a produção de alimentos na agricultura, a proteção do meio ambiente, as comunicações e muitas outras aplicações de espaço com relação a desastres naturais, por exemplo. Em visita oficial ao país, Marcos Pontes participou ainda de uma reunião com a ministra da Educação, Ciência e Cultura da Áustria e fechou um acordo de cooperação científica e tecnológica. O acordo assinado aqui na Áustria vem sendo negociado desde 2013. O documento prevê troca de informações científicas e tecnológicas e intercâmbio de pesquisadores e cientistas. Para Barbara Weintruber, diretora-geral de pesquisa científica e relações internacionais do governo austríaco, a parceria pode ajudar, por exemplo, a entender questões como as mudanças climáticas. E para atrair mais investimentos para o Brasil, representantes do governo federal participaram também de uma reunião com empresários na Federação das Indústrias Austríacas. Existe toda uma cadeia de produção e toda uma série de benefícios que resultam disso. Maior nível de comércio, maior nível de investimentos, maior geração de empregos. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, participou em Salvador, na Bahia, da cerimônia de entrega de duas obras restauradas do Centro Histórico da cidade. Vizinhos da igreja da Conceição da Praia, os dois imóveis foram completamente restaurados e passam a funcionar como um centro comunitário e um espaço para eventos. Os imóveis receberam um investimento de mais de 14 milhões de reais do Parque Cidades Históricas, conduzido pelo IPHAN. Todos os anos, a celebração de Corpus Christi é marcada pela tradicional montagem dos tapetes com símbolos religiosos. E esse trabalho começa bem cedinho. A repórter Cleide Lopes foi lá conferir de perto e conta para a gente agora. Então, Cleide, conta para a gente, né? A esplanada já está toda colorida. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É isso mesmo. Desde as primeiras horas do dia, 600 jovens de várias paróquias de Brasília começaram a confecção desses tapetes, que é por onde vai passar a processão do Santíssimo Sacramento. Bem, essa tradição, Carla, de montagens de tapete é uma tradição católica que acontece em várias cidades do Brasil e também em Portugal. Esse trabalho, que é uma verdadeira arte, é feito com areia, serragem e palha de arroz, tudo colorido com tinta. E os desenhos são relacionados a símbolos da Igreja Católica. Essa celebração aqui na esplanada dos ministérios, ela já acontece há 41 anos. E hoje, a partir das 3 horas da tarde, haverá momentos de orações e também momentos de descontração com apresentações artísticas. E o auge da festa é uma missa às 5 horas da tarde. Carla, essas informações é que nós temos aqui da esplanada. Obrigada, Cleide. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Feriado prolongado, né? Vamos então ao nosso mapa? Olha só. Em Boa Vista, nós temos pancadas de chuva. Em Salvador, chuvas isoladas. Em Campo Grande, predomínio de sol. No Rio de Janeiro, vai chover de tarde. E em Curitiba, o tempo está nublado. Vamos agora, então, às temperaturas. A gente troca aqui o mapa. Olha só. Brasília, mínima de 14, máxima de 26 graus. Palmas, mínima de 21, máxima de 34 graus. E São Paulo, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Você vai conhecer agora uma brincadeira que une crianças separadas por quilômetros de distância e ainda ajuda no aprendizado. É o projeto Caixas da Natureza. Os alunos do Jardim de Infância desta escola particular em São Paulo receberam um presente especial, feito por crianças de uma escola de Curitiba. Dentro da caixa, sementes, folhas e insetos coletados na capital paranaense. Esse pinhão e araucária, essa árvore só cresce em lugar muito frio. Lá em Curitiba é frio, não é? Por isso que tem pinhão lá. Ele vem da araucária. A atividade faz parte do projeto Caixas da Natureza, que desde 2017 promove esse intercâmbio entre crianças de todo o Brasil. Mais de 15 mil crianças já participaram da troca de caixas. Além de ser divertida, a brincadeira também serve para aprender mais sobre a natureza. O ninho de Sabiá, que veio junto com um ovinho quebrado, fez sucesso com os pequenos. E logo, tudo vira brincadeira. Escolas e famílias podem participar da brincadeira. Basta fazer um cadastro no site do programa Ser Criança é Natural. A idealizadora do projeto afirma que não é preciso ir até a floresta para ter contato com a natureza. Muitas vezes ela está logo na esquina, ou até mesmo dentro de casa. Você reconhecer a árvore como uma parceira de brincadeira, com uma conexão afetiva, vai além de você saber o nome científico. Às vezes saber um nome científico até afasta. Porque é muito conteúdo, mas quando você se aproxima de uma maneira através da brincadeira, você está criando um laço. Pode ser que venha um nome depois. Mas não porque eu preciso saber o nome da árvore, mas porque eu saber o nome do meu amigo faz bem. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Eu volto amanhã. Então, até lá. Tchau! 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 Tchau!